Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como alterar o título do seu site WordPress na hospedagem Cpanion. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar para os nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando o painel do admin do WordPress instalado na hospedagem. Então aqui eu já estou dentro do meu painel o admin. Em seguida nós vamos aqui no canto esquerdo, no menu lateral, vamos descer até uma das últimas opções onde está escrito configurações. E em seguida nós vamos clicar na opção geral. Já na opção geral ele vai ter diversas opções aqui para a gente poder estar configurando, porém nós vamos na primeira opção onde está escrito título do site. Por padrão ele vem como opção de MyBlog na configuração, a não ser que você tenha colocado outro título na hora de configurar o WordPress na hospedagem, porém por padrão ele vem MyBlog. E aqui é onde nós vamos estar alterando. Aqui você pode ver onde está MyBlog. Aqui no superior ele mostra a opção do nome MyBlog e ao acessar o site ele também já no começo ele mostra como MyBlog, que é o título do site. Então eu simplesmente vou alterar e vou colocar como, por exemplo, meu site legal. Esse vai ser o novo título do meu site. Você pode colocar, por exemplo, o nome da sua empresa, que no meu caso eu vou subir, porém eu vou colocar como meu site legal para esse tutorial. E aqui você já pode ver que automaticamente ele já altera em cima na barra do nome do site. E após colocar o título desejado, nós podemos descer a tela até o final, clicar no botãozinho azul escrito salvar alterações. E agora se eu vir no meu site e recarregar a página, ele vai atualizar e mostrar então o nome do site, como aqui o novo meu site legal. E embaixo tem a opção da descrição, porém a descrição fica para outro vídeo, que basta você aqui escrever na opção de descrição e alterar para a descrição que você deseja. E após fazer isso, então, agora você já conseguiu alterar o título do seu site, o WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!